Chuichuá Os shows do Cerrote Preto, de um monte de transporte Eu fazia todo o show, né? Revelo do show, né? Banda boa, né? Aí tem uma parte que tem essa música aqui Aí no canadinho todo mundo me cercava no cabaninho Toca aquela música que ama no peito, aquela do repertório Chuichuá, essa A música mais assim Toca mais o coração, né? Eu vejo a calma do monte Eu jogo a bola do rei Eu bebo em tudo que é fome Conheço a luz em tudo que sei Amor em que vou rezar Eu rezo Sempre pra alguém Pra aqueles que já se foram Ou pra aqueles que a pouco já vêm Tudo deve ser feito da forma O que mais lhe convém De tudo que temos na mão Pois tudo é nada também Chuichuí, chuichuá Pós as ondas As águas do mar Chuichuí, chuichuí, chuichuá Não, não, porque Eu vejo que você se transforma Eu vejo que você se transforma Eu choco ao lado de eu Eu pego em tudo que é bom Com isso eu acho que é tudo que sei A hora em que vou rezar Eu peço sempre pra alguém Pra eles que já se foram Ou pra eles que o amor já vem Tudo deve ser da forma que vai se envolvendo E tudo que temos na mão Pois tudo vai dar pra mim Churri, 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 churra Mas as ondas, as águas do mar Churri, 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 churra Mamam putih, salam amada Mamam putih, salam amada Churri, 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 churri